Quero dizer a todos vocês, meus planilhados, minhas 13, 14 mil pessoas, que toda a documentação que eu dei a vocês são de dentro da redenção. E quero dizer a vocês que todos vocês estão registrados e documentados lá fora, que se por acaso acontecer alguma coisa com o nosso país, eu pagarei 100% todos vocês lá fora também. Eu só não vou fazer isso agora, mudar contrato que estão pedindo, porque eu não acho justo o nosso país, aonde está a nossa família, aonde nós vivemos a vida toda, ser sacrificado por nós, querendo tirar os seus valores daqui, como disse nosso amigo lá, para fora, prejudicando o nosso país. O meu objetivo é fazer com que o nosso país melhora. E, para isso, eu conto com a união de vocês. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, a nossa descendência futura, precisam estar em um país que tenha qualidade de vida. Se, por ventura, acontecesse algo com o nosso país, em que o nosso país não recebesse, eu pagarei vocês lá fora. Mas, eu sou brasileiro e quero o melhor para o país, e quero a união de todos vocês, para que nós possamos fazer com que a nossa nação venha trazer um futuro lindo e maravilhoso para toda a nossa família e para toda a nossa descendência. Eu não quero estar lá fora com milhões em minha conta e ver o povo aqui do Brasil passando fome por minha causa, por ter tirado os seus valores, que você quer ajudar o povo aqui, tirado lá para fora e deixar o país na miséria. Portanto, amigos, vamos se unir em favor da nossa nação. Não importa o presidente que está hoje, não importa quem está, vamos se unir para que nós faça com que o povo deste país venha a ter qualidade de vida futuramente. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Mas, por repetir, todos vocês que estão comigo, estão registrados e documentados, eu tenho o documento de vocês lá fora, que vocês receberão tudo o que tem comigo lá, caso aconteça alguma coisa com a nossa nação. Mas, em nome de Jesus, a nossa nação vai ser o melhor país para se viver, porque nós vamos fazer a diferença e fazer com que o país melhore a cada dia. Um abraço e tudo de bom para vocês.